Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas com Vida. Eu sou o doutor José Neto, clínico geral e nefrologista, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. E hoje eu tenho aqui comigo, antes de um grande profissional, um grande amigo, o doutor Alexandre Fonseca. Eventualmente eu vou chamar ele de Leco, porque são tantos anos, pode ser que eu me confunda ao longo do nosso bate-papo. O Alexandre é um cara que, além de eu respeitar demais como profissional, a gente tem uma carreira bem próxima, desde a época de faculdade, residência, trabalho em hospitais, e agora eu vou ter a honra de voltar a trabalhar com ele no Instituto Horizonte, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E eu quis convidá-lo para... Leco é uma grande referência na oncologia aqui em Belo Horizonte, mas com um espectro nacional. E eu acho que vai acrescentar demais para a nossa audiência falar um pouquinho dessa interface, como você bem disse, entre a oncologia e a nefrologia. Então, primeiramente, Alexandre, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui comigo, e a honra é toda nossa de tê-lo aqui. Ok, boa noite. Então, boa noite a todos novamente. Muito obrigado, Zeneto. Realmente, essa trajetória nossa foi muito próxima, né? A gente fez nosso... Vou falar um pouquinho de mim primeiro, e, na verdade, falando de mim, eu vou falar de nós também, porque formamos na mesma faculdade, mais ou menos na mesma época. Depois eu fiz residência, formamos na UFMG. A seguir, eu fiz residência de clínica médica, no Hospital do Ipseng, em Belo Horizonte, e segui minha trajetória na oncologia, no Felício Roxo, onde eu encontrei o doutor Zeneto, né? Que seguiu a carreira, foi coordenador do serviço de nefrologia, e também do Felício Roxo. Na ocasião, fui coordenador da oncologia do Felício Roxo, e continuamos grandes amigos e seguindo essa estrada aí juntos, né? A oncologia e a nefrologia, elas são duas áreas da medicina que têm muita coisa em comum, né? A gente lida no nosso dia a dia com o paciente crônico, eventualmente agudo também, mas a gente cria uma relação médico-paciente muito forte, né? A gente, eventualmente, acompanha o paciente por anos, né? E faz parte da vida do paciente também. Então, a gente tem a oportunidade de interagir com ele, tanto na oncologia, eu vejo a nefrologia da mesma forma, muitas vezes se tornando amigos dos pacientes, interferindo de uma forma, esperamos, positiva na vida dos nossos pacientes. Essa interface do câncer, dos pacientes com câncer, da oncologia, na verdade, e dos pacientes com insuficiência renal ou nefropatia, né? Ela se dá de várias formas, de várias interseções, de várias facetas. A primeira delas, que eu gostaria, na verdade, vou enumerar rapidamente, né? Como que eu vejo isso. Depois a gente pode destrinchar especificamente cada uma dessas interfaces em comum, né? A primeira delas... Deixa eu só te cortar, só para posicionar para o pessoal que está chegando aqui agora. Você deu um panorama geral de onde você vem. Eu queria que você falasse também onde é que você está hoje. O que você faz hoje no seu dia a dia. Ótimo. Então, hoje, eu trabalho numa clínica que se chama Oncomédia BH, uma clínica de referência em oncologia aqui em Belo Horizonte há anos. E esse ano, nós, depois de muito tempo, expandimos o nosso grupo para uma plataforma de hospital. É um hospital novo em Belo Horizonte. Na verdade, chama Instituto Horizonte. E hoje em dia, eu sou coordenador da oncologia, tanto da Oncomédia quanto do Instituto Horizonte, que está prestes a abrir as portas para funcionar agora. Também sou oncologista do Hospital Felício Roxo, tá? Então, atualmente, a minha função é de... Eu trabalho com assistência clínica, assistência médica aos pacientes oncológicos, e estou nessas instituições. Sou coordenador da oncologia do Instituto Horizonte. Em breve, estaremos lá trabalhando juntos, né, Neto? E com muita honra, e da clínica Oncomédia também. Show de bola. Você ia falar, e acabei te cortando, só para a gente não perder esse fio da minhada, e como é que você vê o espectro entre a oncologia e a Neto? Eu acho que é um panorama legal. Eu acho que... Vamos ver o seu ponto de vista se bate com o meu. Legal. Basicamente, eu tentei dividir isso de uma forma mais simplícita, né? A primeira faceta de interseção que eu vejo é que os pacientes oncológicos, seja pela doença ou seja pelo próprio tratamento, eles estão mais sujeitos, e a incidência de problemas renais neles é muito maior. do que a população em geral. Depois a gente vai entrar e destrinchar por que que isso acontece, tá? Então, o paciente oncológico com câncer, em tratamento ou em virtudes da própria doença, ele tem uma predisposição de desenvolver um problema renal, né? Incidência renal, seja ela aguda ou até mesmo crônica. A segunda interseção que eu vejo... E vice-versa. E vice-versa. O paciente renal crônico, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver, principalmente, alguns tipos de neoplasias, os pacientes transplantados mais ainda. Exatamente. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Essa é a segunda interface. Os pacientes com... O que eu ia falar? Os pacientes com... Foi mal. Nada, tranquilo. Os pacientes com insuficiência renal, né? Principalmente insuficiência renal crônica, em fases mais adiantadas, mais avançadas, eles têm uma incidência maior de câncer, né? E isso pode acontecer pela própria insuficiência renal crônica, que é um estado inflamatório, né? Vamos dizer assim. E esse estado inflamatório predispõe ao desenvolvimento, já está aprovado, existe evidência científica para algumas neoplasias mais do que para outras, de que existe um aumento na incidência, por exemplo, de câncer de rim, do próprio câncer de rim, do câncer de bexiga, câncer de mama na mulher, câncer de fígado no homem. Isso só pela insuficiência renal crônica. Mas aí, se a gente for ver os pacientes em diálise, também há um aumento da incidência de neoplasias, bexiga, até eu estava lendo para falar aqui, fazendo uma revisão, isso eu também não sabia, diálise peritoneal aumenta a incidência de câncer de tireoide, existem dados para isso. E, principalmente, nesse ponto que você tocou, que é o paciente transplantado, né? O paciente transplantado, seja qualquer transplante, mas, eventualmente, transplante de rim, é um paciente que está sujeito muito mais do que a população em geral, desenvolveu uma série de tumores malignos. Comprovadamente, se você pega todos os tumores, mais ou menos duas a quatro vezes mais do que a população em geral, sendo que alguns tipos de tumor, por exemplo, de pele, isso é muito maior, muito mais do que quatro vezes a população em geral, né? E esses pacientes transplantados e a incidência aumentada tem muito a ver com a imunossupressão, com o uso de imunossupressores. A gente sabe, hoje em dia, que o papel, o sistema imunológico exerce um papel fundamental no controle do desenvolvimento de câncer no nosso organismo. Toda hora a gente tem células tumorais sendo produzidas e, por mecanismos imunológicos, o nosso linfócito T reconhece esse tumor e impede que aquele tumor prolifere e a gente venha desenvolver um tumor. Tanto é que, hoje em dia, uma das formas mais importantes de se tratar o câncer é através da imunoterapia, justamente estimular o sistema imunológico a atacar a doença. Então, o uso de imunossupressor no paciente transplantado, outra coisa, parece que é infecção. Imunossupressor, para a turma que está nos escutando, são aqueles remédios que a gente usa que baixam a defesa, mas protegem contra a rejeição. Exatamente. O peso contra na balança seria justamente aumento de infecções e de neoplasias, principalmente. É. Na verdade, eles são fundamentais para evitar a rejeição dos órgãos que são transplantados e também para evitar que haja falha nesses órgãos transplantados. Mas é justamente isso. A gente tem que ter uma balança, uma balança entre os benefícios e os contras e etc. Uma balança do sistema imunológico para tentar proteger contra a infecção e contra a neoplasia. Outro fator também é que os pacientes transplantados têm uma incidência maior de alguns tipos de infecção, principalmente infecção virótica, por vírus, alguns tipos de vírus. Um deles é o Epstein-Barr, que é um vírus da mononucleose, que é uma doença que gera, geralmente, dor de garganta. Outro é o vírus Herpes, tipo 8. Esses vírus são considerados nos pacientes transplantados como potencialmente fatores que aumentam a incidência de alguns tipos de câncer, por exemplo, linfoma, o HPV. Então, a gente tem incidência aumentada de vários tumores, câncer de pele, linfomas, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, nesses pacientes transplantados. Essa é outra interface da oncologia com os pacientes crônicos, eficiência renal crônica. Então, de um lado, a gente aumenta a incidência da sua patologia, e de outro lado, você também aumenta a incidência na nossa área dos tumores malignos. Tem uma nosologia bastante discutida na nefrologia, que é a interface com a cardio, que é a síndrome cardio-renal. Esqueci, você acabou de falar aqui, seria uma síndrome oncorrenal. Sem dúvida. Onde um pode causar a outra. Sem dúvida nenhuma. E tem uma questão também, claro, o paciente oncológico, quais são os fatores de risco que levam o paciente a ter câncer? Existem números, e cada tumor específico tem potencialmente seu fator de risco específico. Só que, por exemplo, uma síndrome metabólica, o que é isso? É um paciente obeso, um paciente que tem resistência à insulina, diabético. Existem inúmeros estudos na literatura, talvez com um poder não tão, um nível de evidência não tão alto, mas existe, que esses pacientes, pelo estado inflamatório, eles têm uma incidência maior de câncer. E, da mesma maneira, esses fatores também levam, são potenciais fatores de risco para um paciente desenvolver insuficiência renal crônica, seja por diabetes, síndrome metabólica. Então, essa interseção é muito forte. Quando você começou a comentar a respeito da cronicidade das doenças, do perfil de paciente, da relação médico-paciente, me veio na cabeça exatamente isso, que na Nefroclínicas a gente tem muito esse desejo de lutar por prevenção. E, cada vez mais, eu acredito que, de uma certa maneira, a base, a raiz, ela é muito parecida. Exatamente. Quando você pega ali o 80-20 do pareto, considerando que 80% dos problemas são causados por 20% das causas, esses 20% seriam, basicamente, essas doenças crônicas que a gente está tão acostumado. Obesidade, hipertensão, diabetes. Em última análise, que vem de maus hábitos de vida e que, no João, vai florescer como uma doença renal crônica, na Maria, como um câncer de tireoide, no outro fulano lá como uma gota e por aí vai. Exatamente. As doenças crônicas, elas têm, parece que, uma mesma raiz base e uma expressão distinta e, às vezes, que comungam entre elas. E isso é muito importante, Neto, essa sua fala, que eu acho que o foco da medicina moderna e daqui para frente, e isso é papel nosso também, é não focar só, falei, o foco é não focar, na verdade, a gente tem que desfocar de cuidar só daquele ponto final, do resultado que aquela pessoa levou ao longo da vida inteira. A gente tem que, realmente, prevenir, interferir nesses fatores no início. Isso é chamado de promoção de saúde. Então, se a gente interferir ao longo do início da vida do paciente e não interferir somente quando o paciente está doente, em que os custos de se corrigir o problema é muito maior, é muito mais difícil, as taxas de sucesso são muito menores, se a gente interferir no início, promovendo o bem-estar da população em geral, nem falar do indivíduo, da população, a gente vai ter resultados na medicina muito melhores. Daí o foco da gente pensar em linhas de cuidado desde o início para que a gente tenha mais sucesso, focando principalmente na prevenção. Eu acho que a gente está vivendo essa virada e a gente tem que cada vez mais alocar recurso para isso, para prevenir, promoção de saúde, porque isso dá um resultado muito maior. E eu quero até aproveitar já isso que você está falando, você trabalha há muitos anos na oncologia e eu vou querer falar um pouquinho a respeito dessas novas terapias, igual você já citou da imunoterapia, mas como você considerou esse pano de fundo, o que a gente vê é um crescimento no portfólio terapêutico para a oncologia, mas um custo que assusta na hora que você começa a conversar a respeito das drogas, do arsenal terapêutico e ver o quanto aquilo custa e por mais que isso, poxa, se fosse minha mãe, se fosse meu pai eu ia querer, a gente pensa em saúde pública e a gente sabe que tem um limite. Por que você percebe isso, Leco, dentro da oncologia a ponto do oncologista ou do nefro que trata lá da diálise ou do oncologista que define o tratamento já do câncer, como é que a gente pode de uma certa maneira melhorar isso a ponto de não deixar chegar lá na ponta final? Essa pergunta sua é essencial e fundamental, muito boa a sua pergunta e eu vejo a situação eu vejo isso tudo eu tenho alguns comentários alguns pontos de vista o primeiro é esse dado estatístico que você falou o custo da medicina em geral aumentou exponencialmente nos últimos anos e principalmente na área de oncologia a área de oncologia é uma área que existe muito investimento na idústia farmacêutica e as medicações são medicações caras porque os laboratórios investiram em tecnologia nova e etc então são medicações com um custo muito alto a outra ponta que a gente tem que considerar cada vez mais a gente tem que levar em conta não só o custo da medicação mas principalmente o valor a gente chama isso de valor que é o benefício daquela medicação sobre os riscos e o custo da medicação então em oncologia a gente deve avaliar muito qual que é o real benefício de algumas medicações porque não é só você tem que dividir isso com o paciente um paciente por exemplo num tratamento paliativo a gente deve discutir com ele o que ele quer o que ele pretende com o tratamento claro que ele pretende viver bem viver mais mas muitas vezes ele fala eu não quero ter esse efeito colateral de um medicamento específico então isso eu considero isso um custo para o paciente efeito colateral a gente tem que pensar muito na qualidade de vida então é uma equação uma balança que a gente tem que julgar com os efeitos adversos com o custo da medicação maior segurança para o paciente e o que ela vai trazer de real benefício o paciente vai viver mais mesmo ou ele vai viver melhor é a principal pergunta ele vai ter melhor qualidade de vida ele vai ter uma maior chance de cura porque o principal é isso se ele não tiver a maior chance de cura a gente vai tentar se for uma doença considerada incurável a gente vai tentar trazer para ele uma melhor qualidade de vida e um tempo maior de vida com melhor qualidade de vida então isso tudo é uma equação em termos de saúde pública a gente tem que pensar nisso porque você está alocando um recurso específico para determinado tratamento mas esse recurso ele é finito então você está tirando de um local para colocar em outro mas isso tudo tem que ser discutido principalmente com o paciente a questão de efeito colateral e do real benefício daquele medicamento para o paciente eventualmente você vai conversar com ele e vai falar assim os dados da literatura são esses o benefício que esse remédio pode levar é esse ele vai falar não para esse benefício eu não quero eu prefiro evitar os efeitos colaterais desse remédio mas a questão do custo é fundamental a gente tem que levar em conta também e eu acho que você falou numa palavra que eu gosto muito que é valor preço é algo diferente de valor às vezes a coisa aparentemente é muito cara mas ela entrega tanto valor que realmente ela sai barata então é um conceito da economia mas que eu acho que a gente traz muito para essa balança que você citou no dia a dia é porque o valor ele coloca na equação além do custo da medicação o benefício que ele está trazendo para o paciente então é uma equação entre o custo e o benefício sobre o custo beleza o Leco tem muitos leigos nos acompanhando e uma dúvida que eu percebo com frequência é as pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar a oncologia como sendo uma miríade enorme de tipos de neoplasias de tipos de câncer para eles assim não vai se descobrir uma cura para o câncer eu queria que você desse um apanhado geral só para o pessoal entender que na realidade a gente está tratando não com um problema mas com problemas que são bem distintos isso é muito importante a gente frisar aqui o seguinte a oncologia é a parte da medicina que trata os pacientes com tumores malignos câncer é sinônimo de tumor maligno só que a gente não existe um tumor maligno a gente tem milhares vamos falar assim de tipos de tumores malignos no nosso organismo cada tipo de célula de cada tecido potencialmente pode gerar um tumor diferente então a gente tem mais de mil tipos de câncer porque a gente tem o tipo específico de célula a fase em que ele está o estágio em que ele está ou seja a coisa é muito mais complexa do que a gente resumir numa doença só então quando a gente fala o câncer é curável ou não não tem como a gente abordar isso de uma maneira única hoje em dia dentre as doenças crônico-degenerativas porque câncer é uma doença crônico-degenerativa assim como hipertensão diabetes insuficiência renal crônica dentre as doenças crônico-degenerativas o câncer é a que mais cura pra você ter uma ideia porque a gente ainda não cura diabetes a gente não cura hipertensão arterial essencial né insuficiência renal crônica só se ele for transplantado etc mas o câncer potencialmente é curável então a gente depende do tipo de célula depende da localização do estágio e a gente tem inúmeros exemplos o câncer de pele por exemplo não melanoma é um dos tumores mas é o tumor maligno mais frequente de todos tanto é que as estatísticas todas a gente relata como tal tumor é o mais frequente tirando pele não melanoma esses tumores tem grande chance de cura assim como inúmeros outros tumores eu dei o exemplo do câncer de pele mas hoje em dia a grande maioria dos tumores são potencialmente curáveis se diagnosticados numa fase precoce alguns tumores mesmo em fase avançadas hoje em dia são potencialmente curáveis por exemplo linfomas câncer de testículo tumores da placenta e inúmeros outros tumores são potencialmente curáveis mesmo com doença metastática os tumores a maioria dos tumores sólidos mama pulmão intestino estômago também são potencialmente curáveis particularmente se a gente diagnostica na fase precoce daí a importância da gente fazer em diversos tipos de câncer o rastreamento ou tentar fazer o diagnóstico precoce e além do mais rastreamento a gente chama de prevenção secundária existe evidência científica e alguns tumores que se a gente fizer tiver o cuidado de fazer alguns exames específicos para a gente identificar precocemente a gente vai ter impacto na vida do paciente e curar mais pacientes outros tumores e isso não funciona e além de tudo a prevenção primária que é o que o Neto falou que é intervir nos fatores que vão aumentar o risco de câncer então ter uma vida saudável dieta saudável praticar atividade física evitar bebida alcoólica evitar tabagismo e etc então se o câncer é potencialmente curável dentre as doenças crônicas é talvez a que mais potencialmente é a que a gente mais cura hoje em dia câncer não é uma palavra só existem inúmeros tipos de doença e quanto mais precoce a gente identificar mais as chances de sucesso hoje em dia existem alguns casos mais raros e que a gente até de doenças claro isso é muito individual não estou generalizando mas algumas doenças mais avançadas em que a gente nem vislumbrava nem imaginava que a gente poderia curar hoje em dia mesmo com doença avançada a gente tem se falado numa cura entre aspas que o paciente entra em remissão completa com a imunoterapia principalmente e fica aí talvez mais do que cinco anos sem desenvolver a doença então a gente tem uma porcentagem pequena que a gente antigamente isso não via a gente vê hoje um dos exemplos é câncer de rim com a imunoterapia eu vou até aproveitar o gancho porque eu acho que isso é uma dúvida até de muitos profissionais de saúde o câncer e a gente fez residência junto durante muito tempo você levava os pacientes para eu admitir lá no CTI e a gente eu vi uma transformação nos pacientes oncológicos que realmente para mim é assim contra fatos não argumentos a gente via pacientes chegando e morrendo chegando e morrendo e agora a gente consegue ver muitos chegando e saindo exatamente eu acho que isso muito ele vem de novos tratamentos da imunoterapia de droga-alvo eu queria que você simplificasse ao máximo possível a diferença da tradicional quimioterapia para essas novas modalidades de tratamento então na verdade a gente não tem só quimioterapia e imunoterapia eu vou dar um panorama geral das principais modalidades do armamentário terapêutico que a gente tem na oncologia a quimioterapia é talvez uma das que apareceu nos primórdios da oncologia os quimioterápicos os primeiros vieram aparecer depois as grandes guerras depois da guerra mundial e que viram que determinados gases tinham o poder de causar neutropenia ou seja baixar as células da medula óssea depois isso foi sendo estudado e apareceram os quimioterápicos os quimioterápicos são medicações de inúmeros tipos tem inúmeras classes diferentes de quimioterápicos e cada quimioterápico agem de uma maneira específica um inibindo o DNA a duplicação do DNA outro inibindo a mitose através do microtubo e etc não vou entrar em detalhes antimetabólico mas enfim em suma os quimioterápicos eles tendem a tentar evitar uma proliferação celular evitar a divisão celular tá sendo assim eles tem um impacto também naquelas nossas células boas que dividem mais rápido são as células da medula óssea e as células da mucosa então por isso que a quimioterapia eventualmente tem efeitos colaterais a fita na boca diarreia abaixa as plaquetas os leucócitos queda de cabelo eventualmente queda de cabelo dependendo do remédio então essa é uma primeira modalidade a gente tem a hormonioterapia muitos tumores eles estão envolvidos com mecanismos hormonais então se a gente fizer um bloqueio hormonal por exemplo no caso do câncer de mama que expressa receptor de estrógeno a gente vai estar impedindo a divisão celular da mesma maneira tá no câncer de próstata também a testosterona ela funciona como uma gasolina vamos falar assim ela potencializa a divisão celular o mecanismo o eixo androgênico que é o eixo relacionado ao hormônio masculino da testosterona ele potencializa e nutre as células do tumor de próstata então se a gente bloquear esse eixo então a gente tem a quimioterapia a hormonioterapia a manipulação hormonal a gente tem os ditos medicamentos alvo moleculares que apareceram de de alguns anos pra cá esses medicamentos alvo moleculares eles tentam é agir num ponto de algum receptor específico ou um alvo molecular específico então eles são diferentes da quimioterapia no mecanismo de ação mas são medicamentos também que tem inúmeros efeitos colaterais potencial potencialmente e a imunoterapia que é bastante interessante o mecanismo ele tira o foco do medicamento atacar a célula tumoral o que ele faz? ele estimula o seu sistema imunológico seu linfócito T principalmente a atacar as células do tumor então o foco é completamente diferente ele vai estimular a sua defesa dos seus linfócitos dos seus glóbulos brancos a atacarem a célula do tumor e a gente viu nos últimos anos que é uma estratégia que funciona bastante especialmente pra alguns tipos de câncer e pra alguns pacientes que tem alguns biomarcadores por exemplo a imunoterapia ela começou a ser utilizada na prática clínica no melanoma antigamente o melanoma nada funcionava pra tratar o melanoma a gente tinha só quimioterapia com respostas muito ruins hoje em dia a gente tem além de um medicamento alvo quando tem uma mutação específica a gente tem imunoterapia com resultados ainda infelizmente ainda não é a maioria dos pacientes mas alguns desses pacientes com doença metastática podem se curar até realmente é impressionante pra quem viveu isso é mais ou menos ver a internet aparecer porque mudou completamente a sobrevida de inúmeros pacientes eu queria voltar um pouquinho atrás você falou do caso da hormonoterapia a situação eventualmente que a gente vive no paciente renal são pacientes sarcopênicos fracos com baixa massa muscular e que potencialmente em algumas situações podem se beneficiar da reposição de testosterona por exemplo você me diz tanto em termos de risco de eu usar isso pra desenvolver um tumor por exemplo de próstata como naquele paciente que já teve um tumor o quanto que seria arriscado eu utilizar isso porque eu tenho um potencial benefício óbvio na nossa balança mas qual que é o tamanho desse risco tem alguma coisa que normalmente vocês falam assim não cada caso é um a gente tem que olhar o tipo do tumor como é que é isso? então isso é muito individual viu Neto porque realmente a gente tem que individualizar o caso dependendo do paciente ele tem um câncer de próstata por exemplo a gente fica com receio de repor testosterona claro que existem até estudos de reposição de testosterona em paciente com câncer de próstata mas por exemplo um paciente com uma doença avançada um câncer de próstata que é responsivo à testosterona a gente deve evitar eu acho que a gente tem que pôr na balança o risco-benefício num paciente sem histórico de câncer essa reposição a gente não tem uma evidência muito grande que isso vai aumentar o risco dele ter câncer isso não a gente não tem essa evidência mas por um outro lado também claro ele tem esse potencial benefício muscular de fadiga e etc mas os vamos falar assim os desfechos de sobrevida e outros desfechos também a gente não tem tanta evidência científica então acho que é tudo colocado na balança o risco-benefício e analisar individualmente na verdade essa conversa interdisciplinar entre os profissionais eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença trabalhar com gente boa faz toda a diferença na ponta para o seu paciente outra coisa que me veio à cabeça na hora que você falou dos tipos de tratamento quando você vai prescrever uma quimioterapia eventualmente você tem dois problemas no paciente renal um é o potencial risco de lesão renal uma droga por exemplo as platinas elas tem um potencial de lesão renal e outra quando o paciente já tem uma lesão renal e você precisa ter um cuidado ali com o ajuste da dose como é que é isso na sua prática clínica? nossa isso é essencial essa pergunta é bom a gente tem várias classes de medicações oncológicas não só a quimioterapia que são potencialmente nefrotóxicas só para introduzir esse assunto a quimioterapia vários tipos de quimioterapia são potencialmente nefrotóxicas e o protótipo disso é realmente a cisplatina as platinas em geral mas principalmente a cisplatina que ela é a medicação mais nefrotóxica então a primeira pergunta o que a gente deve fazer para evitar que um paciente que vai usar uma medicação potencialmente nefrotóxica faça para diminuir o risco a primeira coisa é a seleção do paciente então a cisplatina em si que é uma medicação potencialmente mais nefrotóxica a gente tem que selecionar o paciente então se o paciente tem um clírense de creatinina o que é o clírense para os leigos é uma medida da função renal a gente pode estimar ela através de exame de sangue ou medir através da urina de 24 horas então se a gente tem essa medida menor do que 60 ml por minuto a cisplatina ela está contraindicada a gente não deve utilizar que é o percentual de funcionamento está funcionando de 60% então acho que dá uma ideia boa para o leigo do que a gente está querendo dizer então esse paciente que já tem esse clírense abaixo desse percentual de funcionamento a gente deve evitar a cisplatina esse paciente se ele utilizar a cisplatina potencialmente ele vai desenvolver uma insuficiência renal mais grave existem outras platinas a carboplatina por exemplo que pode ser utilizada com função renal até menor mas em geral abaixo de 30% a gente deve evitar então a primeira coisa é selecionar o paciente se ele tem uma condição renal prévia ou não para utilizar aquele medicamento se ele tem a função renal normal e vai utilizar uma medicação potencialmente nefrotóxica a primeira coisa eu vou falar no caso da cisplatina principalmente é a gente hidratar bastante o paciente a gente hidratando o paciente a gente vai isso é essencial na cisplatina os primeiros pacientes que utilizavam a cisplatina lá atrás quando a droga foi descoberta e não utilizar uma hidratação vigorosa muitas vezes é mais do que um litro antes e depois de soro esse paciente desenvolve insuficiência renal por um mecanismo tubular a droga lese o tubo renal então hidratar para você manter uma função renal adequada a segunda coisa é evitar vários outros fatores nefrotóxicos potenciais o paciente que está usando cisplatina você vai evitar naquele momento logo a seguir de usar por exemplo um contraste de tomografia para não sobrecarregar o rim dele eventualmente você tem que controlar a pressão dele controlar o diabetes dele evitar muitas vezes o paciente oncológico também tem dor então ele toma eventualmente anti-inflamatório o anti-inflamatório vai piorar ainda mais a função renal então são todos esses fatores que vão desde a seleção do paciente a hidratação evitar outras drogas nefrotóxicas e diagnosticar precocemente o paciente está em uso de um remédio nefrotóxico você identifica que a função renal dele piorou você vai suspender essa medicação não é só cisplatina não existem inúmeros outros remédios agentes tabina pode dar uma trombose microangiopática uma lesão microangiopática no rim a imunoterapia pode levar a uma nefrite os anticorpos monoclonais beva-sisumab pode levar também insuficiência renal a radioterapia às vezes você faz uma radioterapia na região em que o ureter está passando e aí você tem uma estenose do ureter por tratamento então assim são uma série de fatores que a gente vai tentar fazer para evitar a insuficiência renal a gente tem que ficar ligado nisso eu acho que um negócio também muito legal é você pegar você já falou da individualização de chegar e falar assim olha o risco da nefrotoxidade da lesão renal é de 10% então de cada 100 pacientes que eu trato 10 vão ter problema só que de cada 100 que eu trato 50 curam do tumor a hora que você coloca isso na mesa e a segunda opção em vez de 50 é 10% pode ser que o próprio paciente fale assim não eu topo o risco eu acho que não rotular o pode e não pode não exatamente é bem legal o legal da medicina é que não é a ciência exata né Zé Neto então assim você tem que ponderar o risco o benefício conversar com o paciente saber qual que é a opinião mas ele tem que saber do que que do que que é risco o que que é benefício e sem dúvida um exemplo o paciente tem uma é um câncer de testículo com uma metástase reto-petonial e está com insuficiência renal esse paciente ele cura mesmo com metástase usando a cisplatina a principal droga então eventualmente a gente vai é tentar melhorar a função renal dele para fazer mas ele essa droga para ele é fundamental se ele não fizer ele não vai curar é exatamente eu acho que isso isso é algo concordo com você que a beleza da medicina está justamente nisso e eu costumo dizer para os residentes o seguinte em medicina você pode fazer tudo certo e dar tudo errado e fazer tudo errado e dar tudo certo probabilisticamente você tem como melhorar essa relação muito bom me conta uma coisa você falou um pouquinho a respeito de screening e como é que você vê a questão do screening você vê ele como feito e aí eu não vou entrar em detalhes se próstata colo você vê ele feito de forma universal ou seja todo mundo precisa fazer ou não existe uma peculiaridade onde peraí você cabe não você já está mais velho nós vamos evitar como é que você trata com isso boa pergunta então existe assim a população em geral muitas vezes algumas pessoas pensam vou fazer o maior número de exames possível para poder identificar um câncer precoce mas isso não funciona o screening ou rastreamento ou diagnóstico precoce ou prevenção secundária tudo é sinônimo ele só funciona em determinadas situações em que a gente comprovou isso com alguns estudos clínicos então não adianta por exemplo a gente fazer na população em geral screening rastreamento para câncer de pâncreas porque vários estudos tentaram fazer isso e não chegaram a trazer nenhum benefício para o paciente pelo contrário muitas vezes ele se expõe a determinados exames com radiação que aumenta o risco por si só hoje em dia a gente sabe de tumores malignos a radiação através de exames de imagem se não forem corretamente utilizados eles aumentam o risco de tumores malignos então a gente tem determinados tipos de tumores em que foram feitos estudos populacionais grandes com um grande número de pacientes e que mostraram que realmente nesses tipos de tumor eu posso resumir os principais aqui a gente tem um benefício de se fazer o rastreamento e também quanto maior a incidência em determinada faixa etária maior vai ser o benefício de se fazer o screening então se a gente tem uma incidência muito baixa numa faixa etária jovem por exemplo a gente não vai ter benefício desse paciente se expor a radiação por isso que por exemplo em câncer de mama o rastreamento existe benefício do rastreamento populacional acima dos 40 anos câncer de próstata em geral acima dos 50 anos o câncer de pulmão depende da exposição ou não ao tabaco prévia a carga tabágica mas em geral 55 anos como a carga tabágica alta e isso com rastreamento com tomografia de baixa dose no pulmão o câncer de colo uterino já é diferente a incidência dele é maior em populações mais jovens mulheres mais jovens então existe o rastreamento a partir de 25 anos na idade reprodutiva então isso varia demais quanto maior a incidência numa faixa etária maior vai ser o impacto do rastreamento se é uma doença com incidência muito baixa naquela faixa etária não faz sentido a gente fazer exames com disposição à radiação etc então isso é extremamente individualizado para tipos de tumor e para faixas etárias e até para exposição do paciente no caso do câncer de pulmão se ele fumou bastante ou não vai ter um benefício ou não de se fazer o rastreamento muito boa sua pergunta e isso tem que ficar claro porque às vezes as pessoas só veem o benefício do diagnóstico mas esquece que do lado de lá tem o risco do próprio diagnóstico per si e do próprio tratamento isso a hora que você leva o paciente para tratar não são só flores então tem todo o risco inerente tem que no fundo nessa nossa balança a probabilidade de benefício tem que ser maior do que a do risco exatamente então a gente tem que fazer tudo baseado em evidência científica show uma outra dúvida que eu vejo com frequência é nos nossos pacientes transplantados então tanto naquele que está se candidatando para um transplante então eu queria que você me desse principalmente aquele que já teve algum tipo de tumor ele pode ser transplantado e se sim quais que são as características tem algum tempo que ele tem que esperar para tal e quando aparece um tumor vamos pegar como protótipo tumor de rim no paciente transplantado o tratamento do ponto de vista oncológico é idêntico? Boa pergunta então a primeira pergunta é se o paciente que já teve um tumor já teve um tumor maligno ele pode ser transplantado na verdade eu vou responder assim a gente não contraindica de forma absoluta o transplante só pelo fato do paciente ter tido um tumor isso vai depender do tipo de tumor da fase em que ele foi em que o paciente está por exemplo um tumor inicial estadio 1 vamos falar assim um tumor de pele nunca vai contraindicar agora um tumor até um tumor de mama em que a paciente tem um tumor de bom prognóstico fases iniciais operou tratou ou um tumor de cólon inicial ou um tumor renal inicial isso não é uma contraindicação absoluta ao transplante da mesma forma a gente tem que pôr na balança o risco-benefício porque esse paciente transplantado ele vai usar terapia de imunossupressão como a gente já falou aqui a terapia de imunossupressão ela aumenta o risco potencial de uma neoplasia mas se o paciente tem uma probabilidade alta de estar curado com aquele procedimento que ele fez isso não é uma contraindicação absoluta então essa interface novamente que você falou é fundamental quando vocês estão avaliando o paciente eventualmente a oncologia entra nisso eu já participei de vários debates com vocês lá do hospital nesse sentido a gente avaliar esse paciente tem um tumor inicial o risco de uma recidiva dele é pequena e aí também tem a preocupação com a questão da doação do órgão você pode me falar mas será que a gente vai alocar para um paciente ter um prognóstico reservado então essa é a outra questão eu posso dizer de modo geral que o paciente que teve um tumor e já está há pelo menos cinco anos sem recidiva de modo geral ele estaria apto do ponto de vista oncológico ou eu estou forçando a amizade então Neto também isso não é uma verdade absoluta a gente tem alguns tumores que podem ter uma recidiva tardia um câncer de mama com um determinado perfil melanoma etc mas em regra quando o paciente faz o tratamento da doença primária o risco de recorrência ele é muito maior nos primeiros anos então assim depois que passou dois, três anos o risco de recorrência dele é menor do que no primeiro ano depois que passou cinco anos o risco é menor do que com três anos e assim por diante então se você tem um tumor muito inicial um exemplo um câncer vamos falar um câncer de intestino por exemplo o risco dele recorrer depois de cinco anos é bem mais baixo bem mais baixo eu não vou falar aqui que não existe porque medicina não é uma ciência exata eventualmente já vi casos de doença recorrer depois de cinco anos mas não é a regra então existe isso na população geral cinco anos está curado isso não é uma verdade absoluta mas é claro que a probabilidade é muito maior depois que se passam cinco anos sem recidiva tá que depende também do tipo de tumor tá beleza muito bom e na situação do paciente transplantado desenvolveu um tumor então você falou o tumor de rim né usa o protótipo do rim por ser bastante frequente vamos dizer então bom primeiro queria comentar que quando o paciente é transplantado renal a maioria dos tumores ele não acomete o enxerto acomete o tumor primário o rim do próprio paciente tá tá lá na maioria mas enfim isso é bom você falar porque muita gente não sabe mas os rins ficam os rins ativos né a pessoa passa a viver com três rins exatamente dois não funcionam dois não funcionam e tem o enxerto então o tumor de rim no paciente transplantado de rim a maioria acontece naqueles nos rins que não funcionam do paciente não no enxerto aí o tratamento é muito variado viu Zé Neto aí se for no rim que não funciona essa localizada ele vai poder fazer a cirurgia não vai ter impacto nenhum na função renal do paciente se for uma doença hoje em dia assim insuma então o câncer de rim tratamento da doença localizada é cirúrgico e na doença avançada a gente tem um arsenal terapêutico que vai depender do risco do paciente tem pacientes de baixo risco intermediário e alto mas a imunoterapia tem um papel fundamental agora se ele tem um câncer no enxerto um tumor no enxerto é claro a gente vai priorizar a cura desse paciente eventualmente a gente vai ter que fazer a cirurgia para remover o enxerto para ele ficar curado mas tudo é discutido com o paciente também e se ele tiver se ele foi submetido a um transplante e tiver um tumor também eventualmente de outro sítio a gente vai tratar de acordo com o estadiamento de acordo com o tratamento daquele e sempre lembrando que em pacientes que estão tem tumor maligno e estão fazendo uso de imunossupressor eventualmente a gente pode trocar o imunossupressor porque alguns imunossupressores eles tem o potencial de acelerar a célula tumoral então a gente tem que essa interface com vocês é muito importante muito bom muito bom Leco nós estamos caminhando para o final eu queria primeiro te agradecer foi muito bacana a gente conseguiu passar por boa parte dessa interseção entre nefro e oncologia e queria te passar a palavra mas antes de você despedir da turma e tudo mais eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Instituto Horizonte porque talvez as pessoas ainda não saibam onde é que ele está como é que vai funcionar muita gente achando que ia ser só um hospital oncológico queria que você esclarecesse para a turma essa nova possibilidade de cuidar da saúde dentro de Belo Horizonte num lugar vamos dizer maravilhoso muito bom muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco disso também eu estou à frente de um projeto sou uma das pessoas que está à frente do projeto do Horizonte que é um sonho antigo dos idealizadores são dois oncologistas e na verdade o Instituto Horizonte não é um hospital oncológico voltado especificamente para oncologia é um hospital geral que nasceu de dois idealizadores que são oncologistas e o foco nosso vai muito de encontro com quem a gente conversou que hoje a gente cuidar do paciente desde a parte de prevenção desde o início olhando uma visão mais macro e não da visão só da doença mas a visão do indivíduo como um todo para a gente tentar prevenir e trazer uma promoção de saúde focando em qualidade de vida e com um corpo clínico muito bom com equipamento de última geração e com os processos muito bem estabelecidos principalmente isso que eu falei que é a linha de cuidado então a gente vai pegar por exemplo o paciente hipertenso o paciente renal crônico e a gente vai traçar o caminho dele desde que ele entra na instituição desde que começa não só internado mas que começa a acompanhar na instituição até acompanhar até todos os desfechos que ele tiver claro que desfechos favoráveis a gente espera então o pensamento é diferente não é um pensamento em tratar o que já aconteceu é prevenir e trazer a promoção de saúde que é um foco um olhar um pouco diferente da medicina tradicional assim vamos falar então obrigado por essa oportunidade o Instituto Horizonte a princípio vai abrir as portas no próximo mês esperamos essa é a programação que será um hospital geral focado principalmente no bem-estar do paciente e envolvendo também um corpo clínico de última geração muito obrigado fico muito feliz de você estar lá com a gente e sem dúvida nenhuma vai acrescentar muito eu vou te falar que quando surgiu o convite me encheu os olhos porque vai muito de encontro ao que a gente acredita na Nefroclínicas fala de prevenção fala de integralidade não é simplesmente vai lá apaga o fogo esquece não é trata como um todo vou te dar um exemplo disso que você colocou na prática a gente já está desenhando uma linha de cuidado para cálculo renal que é uma algo extremamente frequente então estou em contato com o doutor Leonardo da urologia para a gente montar essa linha de cuidado que é algo completamente inovador então 15% da população mundial tem cálculo renal o que acontece só chega na hora que o pau está quebrando exatamente a gente quer resolver esse problema óbvio mas também impedir que novos cálculos se formem então tratar como um todo e não simplesmente tratar o câncer ou a doença renal fazer a diálise e tudo mais então é um prazer estar lá contigo é um prazer participar desse projeto que eu não tenho dúvida nenhuma que vai precisar de muita energia mas que é sinônimo de sucesso muito bom muito obrigado viu novamente dessa forma aí você vai até reduzir a incidência de cálculo renal em Belo Horizonte aí você tem que falar com os urologistas o objetivo é esse muito bom eles já entenderam que isso é importante para todo mundo então isso é muito legal é muito legal estar participando disso aí muito bom eu que agradeço viu Neto Leco obrigado turma muito obrigado aí pela participação nossa live fica gravada aqui no perfil da Nefroclinicas depois vai lá para o canal do YouTube muita informação focada no paciente Xander fica com Deus e estamos juntos aí obrigado a todos pela presença valeu turma grande abraço tchau tchau